Olá, você está no canal Simplificando? Meu nome é Lucas e hoje vou falar sobre o Victoza. O Victoza é um medicamento em forma de injeção que tem na sua composição a liraglutida. É indicada para o tratamento da diabetes mellitus tipo 2, podendo ser usada em combinação com outros remédios para diabetes. Quando o Victoza entra na corrente sanguínea, além de controlar os níveis de açúcar no sangue, promove também a saciedade num período de 24 horas, fazendo com que o indivíduo tenha uma redução de 40% da quantidade de calorias diariamente ingeridas, e por isso esse medicamento também pode ser usado para emagrecer, mas com cautela e só se for recomendado pelo médico. O Victoza não deve ser usado por pessoas que tenham hipersensibilidade a qualquer um dos componentes presentes na fórmula. Pessoas com menos de 18 anos, gestantes, mulheres que amamentam, pacientes em tratamento para o câncer ou com comprometimento renal ou do sistema digestivo. Além disso, também não deve ser utilizado por pacientes diabéticos tipo 1 ou para tratamento da cetoacitose diabética. Os efeitos colaterais mais comuns que podem ocorrer durante o tratamento com Victoza são distúrbios gastrointestinais, como náusea, diarreia, vômito, prisão de ventre, dor abdominal e má digestão, dor de cabeça, diminuição do apetite e hipoglicemia. Obrigado. 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 Obrigado.